Vou contar do barraco aqui, mais uma vez, uma patrulha de reconhecimento de força, o termo certo é esse, às vezes as pessoas falam outros termos aí, mas o termo correto é esse, patrulha de reconhecimento de força, isso é o que? Para você reconhecer o terreno ali, tentar de uma forma pegar o criminoso ali, de elemento surpresa ali, e ver o risco que ele pode causar para você e se você pode agir ou não pode agir. Então, cara, o que que aconteceu? Eu me reuni lá no CCC lá, os caras lá, peguei uns 20 policiais, porra, entrei, fui para o meio da patrulha e falei para o rapaziada, ó, a gente vai, vamos na situação ali, vai chegar no beco, vocês vão se estender no beco, 360, eu vou ficar num ponto e vocês vão dar continuidade aí. Pô, macaco, mas como assim, você vai ficar, irmão, vamos embora, só me segue. Aí, beleza, aí fomos, pá, aí eu e minha equipe no meio, beleza, chegamos nesse beco, fez a extensão, 360, tinha um barraco meio que abandonado, com um pedregulho na frente, para prender a porta ali, tirei o pedregulho, falei, ó, vou entrar aqui, vocês botam a pedra de volta. Acho que é um macaco que tu vai ficar aí dentro, irmão. Aí o Jota, irmão, deixa a gente, pode ficar tranquilo. Mas vem cá, se o pessoal saber que você tá aqui dentro, falei, irmão, só o pessoal vai ficar sabendo, fazer o quê? Vambora. Isso era por volta de umas 17, 18 horas. É 18 horas, tava escurecendo já. Os caras botaram a pedra de volta, beleza. Essa ocorrência é uma da que eu falei, que o cara conta como se fosse ele, eu falei, mas essa ocorrência foi minha, hein? Eu desventi um polícia. Lá em São Gonçalo. Aí o que que aconteceu? Lá em São Gonçalo não tem ninguém que conta mentira, não. Tem, não, não. Deve ser de Niterói, fala que mora em São Gonçalo. Aí o que que aconteceu? Beleza, irmão, tô lá, irmão. Seis, sete, oito, nove, dez... Aí dá mais detalhes. Esse barraco, você entra nele, tem uma escadazinha que vai pro tipo um quarto. É um barraco de dois andares. E nesse, na parte de cima, você tem uma janelão, uma madeira assim, não é uma... É só o quadrado da janela que não botaram. E a madeira, eu tinha uma brecha assim pra olhar. Eu dava direção pro beco, eu pegava o beco todo de frente. Falei, pô, vou saber quando os caras passarem, como é que tá, a quantidade. Fazer o mapeamento, patrulha de reconhecimento de força. Esse... Fazer verdadeiramente o trabalho. Irmão, sete, oito, nove, dez, onze, nada. Falei, pô, irmão, caralho, alguém viu a gente, irmão. É possível, irmão. Não passava ninguém no beco. Uma vez ou outra que passava uma criança, uma mulher, mas raramente. E o beco ali era o beco do Flamengo, do Máscara, que o pessoal falava ali, que era uma das bocas mais movimentadas que tinha ali, porque ela dava suporte ali pro... pro... pro Largo do Boiadeiro e pra roupa... e pra... e pra via app ali. Beleza. Irmão, quando deu meia-noite, o bagulho começou uma movimentação no beco gigantesca. Mano, pistola, arrodo. Tipo assim, umas sete, oito pistolas. Aí o cara... Mano, veio um cara com um bolsão preto. Aí, depois eu fui saber que esse bolsão só tinha droga, porque na ação vai ficar. O cara veio, bolsão preto, botou, veio outro, dois bolsões pretos. Aí começou, irmão. Bora, 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 bora. Maconha, 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 pó, pó. Falei assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? Só que aí aconteceu um fato mais inusitado. Os caras abriram a porra do barraco, tiraram a pedra. E os caras entraram no barraco, só que os caras ficaram na parte de baixo, irmão. E os caras estavam indolando a droga ali, mano. Estavam dividindo a droga ali, mano. Aí o bolão... Aí nesse dia ficou eu, ficou nessa parte do reconhecimento de força. Ficamos em três. Eu, o Jota e o bolão. O Marlon ficou no apoio. Irmão, eu peguei o bolão, botei ele meio que na direção das caras pra baixo. Irmão, se os caras subirem, tu larga o aço, irmão. E a gente vai dar por aqui. Ele, beleza, irmão. Ele ficou ali. Os caras fazendo a movimentação da droga ali embaixo, embaixo da gente. Uma escadazinha. Ô, Glauco, vou te falar uma parada. Irmão, a diferença é disso aqui mesmo, desse teto aqui, ó. Subir. Aí, beleza. Daqui a pouco, o moleque da... O moleque que tava na laje, vira e fala assim... Aí, joga um pente de glock pra mim aí. Aí o maluco foi e jogou o pente. Eu escutei a voz desse maluco. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, chegou um AK. Aí eu falei pros caras, irmão. O que que a gente vai fazer? Por quê? Qual era o principal problema ali? A gente tava naquela patrulha de reconhecimento de força. Só tinha criminoso ali. Mas o problema não era só aquele beco ali. Eu tinha um problema do andar de baixo e do andar de cima que tava na laje que tava os vagabundos. Irmão, se o fuzil ali nosso desse uma pane, eu tinha uma... Graças a Deus, a gente tinha... Nosso armamento, ele ficava separado. Porque, geralmente, ele vai pra home, né? Então, hoje você trabalha com fuzil. Amanhã, depois da manhã, é esse mesmo fuzil. Mas o nosso, não. E quem cuidava dos nossos fuzis era o Agapito. O Agapito, hoje, ele é o Snipe do Bop. É um cara que a gente treinava junto pra poder sair coçado no Bop. A gente corria junto, a gente treinava. É um grande irmão que eu tenho. Eu não consegui sair formado. Não consegui fazer o curso por causa da minha prisão. Mas ele saiu coçado e, porra, é um grande orgulho que eu tenho dele. E ele não deixava os nossos fuzis passarem em outras mãos. E ele que fazia a manutenção dos nossos fuzis. Só que, pô, irmão, o armamento da polícia é foda, né? Você fica assim, né? Vai se travar, se falhar, irmão. Tipo assim... Aí você começa... Porque é uma situação, irmão... Imagina você... A gente tá ali nessa sala aqui. Imagina... Tá eu, você, o Walter ali. Só que a gente sabia que em volta da gente, em cima da gente, tá cheio de vagabundo e armado. Mano, se os caras resolvem ele incenerar ali, a gente não tem como sair. E tu não tem o direito de falhar o... Não dá pra falhar. Aí o que eu fiz? Falei, irmão, eu também não posso perder essa oportunidade, irmão. Tá na chuva é pra se molhar. Eu falei, Jota, eu vou fazer o contato com os caras, vou falar com o Lobinho, vou dar o start. Quando eles estiverem perto, os caras da... Os caras... Os atividades vão avisar. Ó, qual? Os PM estão entrando, não sei o quê. Eles vão começar a se movimentar aqui. Porra, a gente tenta pegar o maluco de fuzil. Que é a melhor. Bolão, você fica aqui. Se os caras subir, irmão, tu tem que dar, porque senão vai ser foda. Porque também os caras poderiam querer se esconder ali dentro, pô. Beleza, irmão. Fiz contato. Ó, o trabalho vai começar, hein. Pode entrar. Beleza, eu tô lá. Só que eu não tinha... O planinho montado, tudo lindo, né? Eu não tinha alça e massa pra poder fazer a mira direitinho. Eu só tinha uma fresta assim. Então, era o cano. Eu botava, era o cano, meio que na direção da pessoa. Peguei, mirei o cara do AK. O Jota mirou um outro maluco que tava com uma pistola. E o Bolão ficou praquele cara ali, irmão. Daqui a pouco, os caras gritaram, ó. Ué, tá vindo polícia aí, tá vindo polícia aí, irmão. Eu botei o primeiro. Quando eu botei o primeiro, bum! Acertei o cara? Não. Bum, 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 bum! Só que o que aconteceu? Na hora do barata voa, eles não sabiam da onde tava vindo os tiros. Os caras de baixo largaram uma sequência. Essa sequência pegou justamente no meio dessa madeira e a madeira explodiu. Conforme ela explodiu e eu tava dando tiro... Rapaz, eu caí dando tiro. Irmão, depois da ação, eu rasguei a cozinha da mulher toda. Sorte, graças a Deus, não pegou em ninguém. Eu rasguei a cozinha dela. Deu uns seis tiros na cozinha dela. Porque eu caí do jeito que eu caí, eu caí dando. Bum, bum, bum! Irmão, aí caí... Aí o Jota... Ué, Maca, tá pegado. Eu falei, não, não, volta, volta, volta. Porque ele caiu também, tava do meu lado. Volta, ele voltou. Ele botou dois tiros. Ao vir de novo. Aí zerou o carregador. Eu coloquei... Mano, a gente tem que sair, irmão. Tem que sair. Aí, beleza. Aí eu falei... Bola, não dá pra sair, dá pra sair. Ele dá pra sair. Vem, vem, vem. Aí ele foi puxando. Eu fui descendo. Porra, aí quando a gente sai... Parece cena de guerra, irmão. Irmão, droga pelo chão. Arma. Beleza. Os moleques chegaram. Os caras chegaram. Aí fizemos aquele... O recolhe. Recolhemos as porra todas. Falei, não é possível não acertei ninguém. Irmão, vou te falar uma coisa. Devia ter uns 20 no beco. Devia ter uns 20 no beco. É claro que os 20 não tava armado. Foi até bom também que vai que pega um que não tava armado, né? Foda. Mas todos eles iriam ligados ao tráfico. Cara, eu falei, irmão. Não tem como eu não ter acertado ninguém. Cara, Jota, você não acertou ninguém, irmão. Falei, porra, macaco. Eu odeio, irmão. Dá pra dar direito, irmão. Porra, foda. Enfim. Mano, os caras ficaram ali daqui a pouco. Adivinha quem vem? Ô, gente, cuidado aí, não sei o quê. Quem vem? A mulher do Amarildo. É mesmo? É mesmo. Aí ela fala, ó, cuidado aí, não sei o quê. Mas você já conhecia? Ela eu conhecia. Ela eu conhecia. Aí, ela entra no barraco da frente. Ah, vou aqui na casa da minha tia aqui. Na minha irmã, alguma coisa assim. Entrou. Irmão, deu cinco minutos, ela sai. Ai, vocês balearam o meu sobrinho. Vocês balearam o meu sobrinho, balearam o meu sobrinho, balearam o meu sobrinho. Aí o moleque veio. Pô, irmão, eu só dei tiro de 7,62, irmão. Tu já deu tiro de 7,62 já, né? Mas tem noção do estrago que faz no 7,62, né? O Jota só deu tiro de 7,62, irmão. E o moleque tava com... O 7,62, se ele pegar de raspão, ele arranca um pedaço do braço, irmão. Cara, o moleque me vem no colo deles. Pô, o moleque era magrinho. Com uma outra barriga aqui do lado, um furinho. Aí eu falei... Ô, pá, 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 pá. Qual o seu nome, irmão? Aí ele falou. Quando ele falou... Ô, para, é você mesmo. Não, é você. Você tava aqui em cima da laje, pô. Tu tava... Eu conheci a voz dele. E o que que aconteceu? O pessoal do chão... Na hora do barato... Baleou ele. Ele caiu e já entrou no barraco da frente. Só que pela voz, quando ele pediu um carregador de glock, eu conheci a voz dele. Ele falou, irmão, era você. Cadê a pistola? Cadê a pistola? Cadê a pistola? Porque eu sabia que ele tava com a pistola. Aí entramos, a pistola tava dentro de uma máquina de lavar. Aí pegamos, apresentamos ele, socorremos. E ele foi baleado pelo... Pelo tráfico. Pelo tráfico mesmo. Foi pelo tráfico. Foi pela gente. E se tivesse tiro de pistola de vocês, iam botar na nossa conta. É, botar na nossa conta. Mas acho que até ali não, porque, tipo assim, a gente usa a 40, né? A 40 faz um estrago também. Mas dele foi a 9. Ela transfixou mesmo. Entendeu? Então, aí essa ocorrência é uma ocorrência bacana, porque muito material... Então, aí os caras largaram... Largaram. Aí depois... Aí me informou, eu falo comigo, eu falei, cara, mano... Aí, você machuca... Eu só feri ele com estilhaços. Bagulho de... O maluco pegou um pedaço do tijolo, bateu na cabeça dele. Foi só assim. Tanto é que depois eles ficaram me zoando, falando que era ruim de tiro. É, né? É. Chegava na frequência? Porra, cara de macaco, é ruim de tiro. É, tanto é que eles fizeram a musiquinha. A musiquinha. Como é que era? A musiquinha era assim. Tava tranquilão no bar do Duda. Quando o macaco apareceu. De repente piou. De repente piou o cara de... De repente piou o cara de macaco. É... Aí não sei quem, deu um rajadão. Deu um rajadão de AK. Vai tomar no cu, vai tomar no cu, Majoete. Depois eu te mostro... Eu tenho a letra dessa música. Depois eu te mostro aqui. Então... É... Aí fizeram uma musicazinha com essa porra. Mas aí depois a gente deu resposta. Enfim, então... É... Foi uma ocorrência muito maneira. Mas uma ocorrência que a gente não... Não veio... A... A executar ninguém. A... A ferir ninguém. E conseguimos pegar arma, droga. Todas essas coisas. Então é uma ocorrência muito maneira essa. E essa é uma ocorrência que as pessoas dizem que... Inventam, né? Porque... É o que eu falei, né? A polícia é pior do que salão de beleza, irmão. Ela pode ser pro lado bom ou o lado ruim. Graças a Deus, as minhas histórias, elas são colocadas de forma positiva. E aí as pessoas às vezes dizem que... Eram... Eram três andares. E eu fiquei junto com o tráfico. Que na hora o cara foi subir pra... O cara foi subir. Deu três passos e voltou. Tem várias... Aí o nego aumenta. Mas é bacana. Mas a verdadeira história é essa aí. Contada por quem tava na ação.